Fiera não exclui uma recandidatura à presidência do Benfica, é o título que se destaca na primeira página do Correio da Manhã. Naturalmente que há outros assuntos com mais dimensão para o leitor do Correio da Manhã desta sexta-feira, nomeadamente a Manchete, Polícia Judiciária está alarmada com os atos da droga em Cascais, e também uma referência para Rubén Amorim, podemos ser dominadores, começa a defesa do título no jogo entre Sporting e Vizela nesta sexta-feira às 20h15. Um pouco mais abaixo então a referência para este assunto que nos interessa neste momento, neste especial CM, mais à frente no Notícias CM, olharemos com atenção para os restantes temas desta primeira página. Luís Filipe Vieira não exclui recandidatura à presidência do Benfica, e Jorge Jesus na onda de apoio, é o que escreve o CM, vai poder ler a notícia completa na edição desta sexta-feira, mas imediatamente, Fernando Mendes, prometi que ia começar por ti nesta segunda parte e assim vai ser. A minha questão é precisamente esta. Luís Filipe Vieira não exclui uma recandidatura, agora que paga a caução de 3 milhões de euros e fica em liberdade, e também esta referência ao facto de Jorge Jesus estar presente na onda de apoio. Achas que se vier a avançar, terá no treinador do Benfica um aliado? Claro, mesmo que o Luís Filipe Vieira tem mais que se preocupar do que recandidatar a presidência. Se até lá, se até às eleições a acusação sair, e ele não for acusado de nada, aí acredito que sim, agora até essa situação estar resolvida, tenho muitas dúvidas, sinceramente. Eu no caso, mas eu falo em termos pessoais, eu, com os problemas que ele pode vir a ter com a justiça, procurava-me preocupar, não era com o meu futuro e não com o futuro do Benfica, a obra, ele já deixou. Quanto a Jorge Jesus, é perfeitamente normal, o Jorge Jesus já fez parte de várias... Como é que se diz? De apoio a vários presidentes, já no suporte ao comissões de honra, também já foi a de Bruno Carvalho, já foi a do Luís Filipe Vieira, são amigos. E Fernando, importa destacar, já vamos ver essas declarações, Jorge Jesus dedicou ontem parte da vitória do Benfica sobre o Spartak ao amigo Vieira. E acho bem, se são amigos, se são amigos, até há pouco tempo estava a trabalhar com ele, foi Luís Filipe Vieira que trouxe Jorge Jesus para o Benfica novamente. Não vejo o mínimo problema de Jorge Jesus ter mencionado e dedicado. Já vamos analisar esse pormenor em particular. Jorge Amaral, de facto, de acordo com o que o Rei da Manhã escreve nesta sexta-feira, o Luís Filipe Vieira não põe de parte a possibilidade de se recandidatar. Ou seja, é um cenário que pode acontecer, a teu ver? Achas que vai acontecer? Eu acho que isto aqui, penso que há outro ponto. Na altura, quando o Luís Filipe Vieira foi detido e depois especulámos sobre muita coisa, sobre a própria afirmação do Rui Costa como presidente do Benfica, nós pusemos a hipótese, aliás, eu lembro-me de eu ter feito isso, não sei se outras pessoas o fizeram, de esta tipo, ter sido uma encenação, digamos, alicerçada com o Luís Filipe Vieira. Portanto, era algo que seria consertado com o Luís Filipe Vieira. Havia essa possibilidade de realmente o Luís Filipe Vieira ter dado o modo para dizer, senhor, vamos lá embora, avança com isso e tudo bem. Pronto, e depois tudo aquilo que podiam ouvir ser misancenes, simplesmente para mandar areia para os olhos das pessoas e tudo bem. Enquanto ele, se calhar, poderia estar, eventualmente, a tratar ou tentar limpar o seu nome. E isso é algo que vamos ver agora. A sua recandidatura só poderá passar, tem a ver com o tempo, o tempo que todas estas investigações possam levar. Se realmente irá a tribunal ou não. Tudo isto vai levar muito tempo. E o tempo, quer dizer, para eleições do Benfica, tem que ser rápidas. Mas estamos a falar de eleições, possivelmente, digo eu, se calhar até outubro, não sei lá, entre isto, mais mês, menos mês. Não pode ser eleições à espera que o Luís Filipe Vieira, digamos, seja condenado ou ilimado, não é? Uma coisa ou outra. Ou vai a tribunal ou não. Portanto, isto pode passar pela cabeça do Luís Filipe Vieira, se calhar, não é? Porque tudo isto, e deixa-me só acabar o meu raciocínio neste aspecto, ele, se calhar, não estava a pensar sair, porque quando há esta hipótese da venda de assado com o americano, o Texer, ele é que ia ficar à frente a gerir os tais 25%. Ele ia ficar, digamos, à frente, à testa do clube e ele ia alicerçar tudo. Portanto, isto poderá haver sempre a hipótese, poderá haver sempre a hipótese, mas aqui é o tempo é que vai dizer se realmente ele terá possibilidades de o fazer ou não. Pedro Guerra, Vieira não exclui recandidatura, Jesus na onda de apoio, haverá aqui uma possibilidade de uma aliança entre os dois para Vieira tentar mais uma vez? Oh Rui, posso-lhes fazer uma pergunta? Se calhar não me sabe responder. Nós não conhecemos o conteúdo, só conhecemos o que está na primeira página. Consegue saber, se calhar a esta hora não, o que está lá dentro, o corpo da notícia é... Comprou o jornal amanhã, Pedro Guerra. Comprou o jornal amanhã, Pedro Guerra. É depois disto tudo passar, agora, quer dizer, é que isso aí... Eu, como qualquer leitor do Correio da Manhã, só terei acesso na íntegra quando saí nas bancas. Mas ainda assim... É importante perceber... Então há uma questão de timing que pode pesar no horizonte de Vieira, é isso? Se o Luís Filipe Vieira pensar assim, ele nunca me disse isto. Depois de estar tudo esclarecido e de eu conseguir provar a minha inocência e é no tribunal, é nos tribunais que se julgam as pessoas, não é nos jornais e nos telejornais. As pessoas são julgadas nos tribunais. E se ele pode fazer este raciocínio, se depois disto tudo, eu consegui provar a minha inocência... É preciso ter lata? Alguém que anda há anos e anos a julgar as pessoas da tua visão, dizer uma coisa destas. É preciso ter lata nessa cara. Deixa o Pedro concluir. É preciso ter lata. O corpo da notícia lá dentro é fundamental. Porque imagino que o senador é este. Ou seja, para o Pedro, nas próximas eleições do Benfica... Fui vítima de uma tremenda injustiça. Isto que eu estou indiciado são questões que não justificam a intervenção do direito penal, porque nada disto é crime. Admito que possa haver aqui uma questão fiscal. Admito perfeitamente. Que são os entendimentos, porque nós sabemos, para a autoridade tributária, o facto de nós respirarmos vírus e taxados, a autoridade tributária é respeito de todas. Ou seja, viver a sua avança se... Não, Rui, não sei. Se liberar vírus e se envolve o Benfica. Não, Rui, porque eu volto a dizer, apesar do Jorge Amaral não acreditar, mas depois faz-me perguntas, mas depois não acredita no que eu digo, as coisas, as preocupações que ele me revelou foram o Benfica continuar a ser o líder nacional com uma projeção mundial. E isto envolve o quê? Dentro do universo Benfica. Continuar a ser reconhecido a nível internacional, afirmar o Benfica multinacional, que é muito importante nos tempos que correm para os desafios do futuro, e conhecer todos os simpatizantes do mundo e dos sócios do Benfica. Isto na parte do universo Benfica. E depois... Isto é uma agenda cartinha, Rui, Pedro. Isto vai acabar de acordo à sua pergunta. A sustentação financeira do Benfica. E esta é uma questão central que eu acho que o procurador e o inspetor tributário não... Portanto, para o Pedro, não já... Não, não, não é isso. Já vendeu o peixe. A questão da situação do Benfica financeira é uma questão fulcral na vida do Benfica. Vamos lá, Rui. Deixa-me só explicar, Rui. Não quero que se recentre na questão de Vieira poder ou não... Continuar a reduzir o passivo e a dívida. Certo. Ele toma a sua renda na cartilha. Rui, o Benfica tem neste momento a capacidade de reter os melhores jogadores para se formar com o título europeu. Rui, acha mal ter a ambição de pensar no título europeu? Temos o melhor treinador português, um dos melhores do mundo. Pedro, estamos aqui a falar sobre a possibilidade desses objetivos serem alcançados ainda com Vieira ou não. Mas a Rui, isto tem tronca com o processo. Porque toda a parte contada da OPA, as pessoas não têm noção do que é que está por trás da operação da OPA. A operação da OPA visa apenas salvaguardar o futuro imediato do Benfica. E eu acho que o procurador e o inspetor tributário não têm noção do que é que estão a falar. Otávio, agora vou dar a palavra para comentar o título desta sexta-feira. Eu vou também passar ao Fernando, porque sei que o Fernando está a dizer que não com a cabeça do Fernando. Eu já lá vou. Mas, Otávio, em relação a este cenário, não só de não excluir a recandidatura Vieira, mas também poder contar com Jorge Jesus como um aliado. Rui Pedro, uma das coisas que eu, nas minhas primeiras intervenções, foi exatamente focado numa coisa destas. Um movimento de apoio, falei nisso aqui quando começou o programa. O movimento de apoio, começado ali para aquele senhor com a bandeira, o César Boaventura do outro lado, percebe? O janela do outro, os três me faziam uma manifestação para milhares de pessoas, aparecem 40, mas não interessa. Portanto, é perfeitamente normal que isto aconteça. Aquele senhor ali vem, o peixe que aquele senhor vem, anda a vender este peixe nas televisões, há não sei quanto tempo. E como diz o Jorge Amaral, e como diz o Fernando Vence, já não acredita naquilo que aquele senhor diz. Este senhor tem a distinta lata de dizer que o Benfica tem o melhor treinador do mundo. e não sei quem mais, depois, de ter acusado Jorge Jesus de traição, e de ter acusado Jorge, ou ter dado a entender que o Benfica era um ladrão. Portanto, este senhor, a primeira coisa, a primeira coisa, eu vou te ler aqui, são duas linhas, são duas linhas, tanto ao Lipeiro e tudo três linhas. Isto, para não falar nos meios técnicos, materiais e no software do Benfica, que levou para o suporting. Isto, este disse, isto afinal já disse, portanto, afinal, disse, isto estava desenvolvido... De dizer que fala que é a missa de Jesus. O que o Senhor devia fazer era pôr-se de pé e pedir-se culpa. A Jorge Jesus que é um impasse de infarcer. Mas se não é assim, tem-se vergonha nessa casa. Depois de ter dito que Jesus era um ladrão. Depois de ter dito que Jesus era um ladrão. Depois de ter dito que Jesus era um ladrão. Depois de ter dito que Jesus era um ladrão. O Otávio Lopes está a pedir desculpas. É Jorge Jesus. Peça desculpa a Jorge Jesus. Peça desculpa a Jorge Jesus. Fale regularmente com os azuis. Não tenho pedido desculpa a Jorge Jesus. Mas quem é você? Para estar a desculpa e dizer que roubou o material. Calma, vá lá. Peça desculpa a Jorge Jesus. Peça desculpa a Jorge Jesus. Todos sabemos. Todos sabemos. Eu vou pedir para os dois respirarem um bocadinho. E vou passar. Pedro e Otávio. Respirem um bocadinho. Desculpa. Ok? Vou passar a palavra ao Fernando Mendes. Fernando, estavas há pouco a dizer que não com a cabeça. Sei que o estavas, mas porquê? O que é que discordas? Não, não é isso. Quando se está a falar numa... Que vieram não exclui a recandidatar a Presidente do Benfica. Depois destes problemas que ele tem para resolver na sua vida pessoal. Vamos buscar o Benfica europeu daqui se calhar a 100 anos. Ou 50 anos. Estamos a falar de uma pessoa que está com um problema gravíssimo na vida dele. E vamos a falar de outros assuntos que não tem nada a ver com isto. Isto é propaganda pura. Acho que isto não faz sentido nenhum sinceramente. Acho que o Benfica tem um caminho a correr. O Presidente do Benfica tem um caminho a correr. E grave. E grave na vida dele. E estamos aqui nisto com gritos e mais gritos e mais gritos e mentirosos. E vamos andando nisto e vamos falando da OPA e que o Procurador não sabe o que é que está a meter. Parece que aqui estamos a falar. Ninguém se pode meter com o Benfica. O Procurador. Cuidado com o Procurador. Porque é o Benfica. Mas o que é certo é que o Benfica irá em eleições. E queremos saber se o Luís de Vieira estará na corrida ou se, como referiu o Pedro, haverá aqui uma necessidade de esperar para ver como é que o processo que o envolve se desenvolve para perceber então se avançará ou não já ou num futuro mais distante. Pedro, rapidamente que eu depois também quero prosseguir com as declarações. Eu depois quero desmentir aqui o senhor em relação à obra. Otávio, eu também te vou dar a palavra, mas por favor, um de cada vez. Ele não acerta uma mente descaradamente. Isto não pode ser para confundir os teletestes. Otávio, deixa o Pedro agora falar. Já te vou dar a falar. Só para esclarecer aqui o Fernando Mendes. Porque o Fernando Mendes acredito que aquilo que disse é aquilo que ele pensa mesmo. Uma das questões centrais desta investigação, daquilo que eu li, tem a ver com a OPA. E eu estava lhe a explicar, Rui, que a situação da OPA tem a ver com a sustentação financeira. Porque o Benfica percebeu há muitos anos, e sabe uma coisa, Rui, o Benfica pagou muito caro O Benfica não pode voltar a cometer erros que cometeu no passado. Nomeadamente, nós tivemos na iminência de ter o melhor treinador do mundo e deixá-lo fugir. Chama-se José Mourinho. O Benfica não pode continuar a cometer estes erros. E, portanto, a preocupação de Luís Filipe Vieira é uma preocupação normal. É uma preocupação que tem a ver com a sustentação financeira. E tudo aquilo que foi decidido em relação à OPA, Volto a dizer, a CMVM chumbou legitimamente porque tem uma interpretação legal. Se o Benfica fosse autorizado a fazer aquilo que o Benfica queria fazer, eu acho que o futuro imediato do Benfica estava salvo. Ok, muito bem. Vamos responder à OPA com duas coisas. Diz o Ministério Público, no início do ano de 2019, os arguidos Luís Filipe Vieira e José António dos Santos acordaram em desenvolver um esquema para adquirirem em conjunto grande parte das ações da Benfica SAD de modo a controlar o respectivo capital. Quando estava em preparação a OPA. Diz mais, em data, em 2019, Luís Filipe Vieira informou o arguido de José António dos Santos que estava previsto o lançamento de uma oferta pública a uma OPA para o Parto da Benfica sobre as ações no valor de 5 euros, pelo que combinaram que José António dos Santos deveria, de imediato, reforçar a sua posição beneficiando do previsível aumento da cotação em bolsa daquelas ações. Portanto, isto é gravíssimo. Isto é a pior acusação que podem fazer um gestor. O gestor Luís Filipe Vieira é uma das piores acusações que podem fazer um gestor de uma empresa. É informar alguém que vai haver uma OPA, peça a pessoa comprar as ações para depois vender muito mais caro. É viciar o jogo. É visto que Luís Filipe Vieira está indecido. Quem diz isto? Quem diz isto? Quem diz isto? Quem diz isto? O Ellos da História Público, tudo o que está aqui, é a que tá aí. O quer é que ainda? ensure que a Ministério Público juga a suspensão. São visíveis, são extremos. São 있나is. Há indícios. Luís Filipe Vieira foi detiso, estressa uma coisa. Está acusado de vários' inscreve. A defesa de Luís Filipe Vieira vai entrar em campo agora. Porque agora é o campo do Ministério Público da Atleta ou Atleta ou Atleta ou do Ministério Público. Mas, por enquanto, agora é isto que está em jogo. Luís Filipe Vieira, suspeito alegadamente, de viciar o jogo da luta com a viva e dos frangos. É disto que ela é suspeita. Só para explicar só o que vai lá em casa. Não vale a pena. O que o Otávio e as pessoas não conseguem a receber. O Ministério Público tem esta tese e a autoridade tributária. Rapidamente, que o Jorge também quer entrevistar. E a defesa, neste caso, Luís Filipe Vieira e os outros argüitos, porque Luís Filipe Vieira não está sozinho, vão ter que fazer a sua defesa, vão ter que rebater, indiciação por indiciação. Isso, natural, isso é o procedimento. Fala naquela cabecinha, que o pensador não tem nada. É que pode pensar. Não lhe admito que você fala nesses termos. O Otávio, vai com o Ministério Público. Escreve-lhe isto aqui, sem ter provas. Quer dizer, partia da cabeça de um juiz. Não explodiram o procurador, não saber é isto. É que o Ministério Público disseram, sem ter provas. É inacreditável. É inacreditável. As pessoas lá em casa, o seguinte, o facto de um Ministério Público e de um procurador escrever e dizer isto, não quer dizer que seja verdade. É porque tem provas ou não. Vou-lhe dar um exemplo. Tem indícios ou não. Caso é toqueira, a Sá do Benfica foi indiciada e acusada de corrupção e uma juiz entrou em campo e disse que a Sá do Benfica não tem nada de com isto. E só estou a sentir uma coisa. Já percebeu-se o ponto de vista. Isto não é verdade o que ele está a dizer. O Dr. Paulo Gonçalves não foi corrido. O Benfica permitiu-se um ato de grandezas. O Dr. Paulo Gonçalves demitiu-se de modo próprio. O Dr. Paulo Gonçalves demitiu-se de modo próprio. O Dr. José Amaral. Chegou. É verdade que subitiu-me. O Dr. Paulo Gonçalves tem posto um cara à disposição. Não foi aceito. Não fui corrido. Ligaram-lhe uma carta, não fui conversado. Não fui corrido. É a mesma coisa. 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 Mas estavas há pouco a sorrir e a dizer algumas palavras que nós aqui em estúdio não conseguimos compreender. Dou-te a palavra neste momento. Nós estamos aqui para comentar coisas que tu perguntas e que o nosso conteúdo nos manda. Mas depois nós temos que comentar a maior parte das coisas que o Pedro Guerra diz. Como é evidente, não é? Estamos aqui, ele fala no Mourinho. Então, o Bruno Lange era o novo Mourinho. Na boca dele... Quando saiu o Jorge Jesus, responsabilizou-o pelas saídas do Cancelo, do Bernardo Silva e do não sei de quem mais quem, que o Jorge Jesus era uma vergonha. Quando foi para o Sporting, também o insultou quando ele disse algo para o assistente que não sei o que mais, mas agora já é o melhor treinador do mundo. Eu acho que a amnésia realmente ataca muita gente. Há uns que vão para a Sardanha. Uns vão para a Sardanha. Uns vão para a Sardanha. O que eu queria... O que eu queria tentar um bocado dizer no meio disto. em relação a esta ligação, a estas declarações de Jorge Jesus no fim do jogo. Acha mal, Jorge? Acha mal? Acha mal? Não, não, de todo. Jorge, agora sou eu que vou interromper, porque falou destas declarações a Jorge Jesus e nada melhor do que vermos o que Jorge Jesus disse ontem à noite. Dedicou parte da vitória do Benfica sobre o Spartak a Luís Filipe Vieira. O técnico referiu-se mesmo ao ex-presidente do Benfica como um amigo. Vamos ver essas palavras. Eu quero partilhar um bocadinho dessa vitória que me compete a mim. Os jogadores têm todo o mérito dela. E quero partilhar com o presidente que me trouxe para o Benfica, que fez de mim treinador. Ele e o Benfica, neste caso o clube, seis anos, com mais de dois anos deste ano, são oito anos, que deixou um grande clube para se caminhar. O que é aquilo que a gente está a fazer hoje com outra estrutura, neste caso em relação ao presidente, que é o Rui Costa, que trabalhou vários anos também com o presidente Luís Filipe Vieira. E eu, independentemente de tudo o que possa acontecer em relação à pessoa e ao meu amigo, aquilo que me compete a mim hoje, quero lhe dedicar a vitória, porque ele fez muito, não só por mim, mas também penso por este clube. Jorge, vimos então as palavras de Jorge Jesus, que era justamente aquilo que te estavas a referir. Queres comentar, achas que Jorge Jesus fez bem e referiu-se ao amigo Luís Filipe Vieira? Falou demais ou não? Não, eu acho que não. O Pedro não costuma ver muito a CMTV, e eu ontem já comentei isto. Não, não, já disse a propósito. Deixa-me só fazer um preâmbulo e eu vou lá à tua pergunta. É muito rápido. E volta àquelas partes da amnésia. Da amnésia. A amnésia que ataca muitas pessoas, atacou o Fernando Medina, atacou muitas, muitas pessoas. Por acaso, era uma pergunta que eu gostava de ter feito. Quando o Rui Costa deu a entrevista, é se ele, durante os 12 anos que teve, se nunca viu lá o Paulo Gonçalves também. Gostava de ter feito essa pergunta. O que é que isso tem a ver? Gostava de ter feito isto. O que é que isso tem a ver? Eu já te vou dizer o que é que tem a ver. Não, eu já te vou dizer. Não está, que vai junto a mim por favor de uma pessoa. O que é que isso tem a ver? Continua a fazer contar o senhoras do Benfica? Estamos a brincar, ok? Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar à falta de lembrança. A falta de lembrança. A julgamento do corrupção. Pedro e Otávio, deixa eu ouvir o Jorge. A falta de respeito. De ideia. Exatamente. Mas eu estou a ter respeito. A falta de respeito, se calhar que tiveram. Jorge, você está a botar o Paulo Gonçalves. Pedro, deixa-me acabar. A julgamento do corrupção. Deixa-me acabar. Eu acho que, eu fiz esta pergunta porque achei uma falta de lembrança, em muitos momentos, sobre o Luís Felipe Vieira. Aquilo que Jorge Jus não teve. Jorge Jus não teve amnésia neste momento. Lembrou-se de estar ao lado do amigo. E a amizade é em todos os momentos. Agora, não é. Por isso é que eu estou a dizer que quando nos interessa é que a amizade entre sonos durante uma data de tempo, ninguém conheceu o Paulo Gonçalves, ninguém conheceu o Luís Felipe Vieira, ninguém lhe tocou rigorosamente em nada. Agora, há muita gente hoje em dia a fugir com muita amnésia do Luís Felipe Vieira e muitos a quem ele deu a mão. Mas quem? Deu a mão, deu o pé, deu tudo. Mas quem? Está falando quem? Está falando quem? Há muitos até que ele lhes deu a mão e lambeu e lambuzou. Muito. E de que maneira? Portanto, acho que Jorge Jus neste aspecto teve uma atitude que não me admira, que é de um treinador independente, em que se amanhã tiver que sair, sai sem problemas nus, mas sai pelas suas ireias, sem dúvida absolutamente nenhuma. E para mim, criou ali um género, acho eu, uma clivagem entre direção, porque a direção sempre omitiu o Luís Felipe Vieira e ele lembrou o Luís Felipe Vieira. Portanto, acho muito digno da parte dele. Otávio Lopes, Jorge Jesus quis mostrar de facto que não esquece Luís Felipe Vieira e também há aqui um recado para a direção do Benfica, como estava a referir agora Jorge. Se manteve calada no momento em que Rui Costa ascendeu e Vieira se afastou? Eu já tinha referido isso exatamente, que Jorge Jesus mostrou que é o ser um verdadeiro amigo. É um gesto nobre que agradece Jorge Jesus. Não esquecer tudo aquilo que o Luís Felipe Vieira fez pela carreira de Jorge Jesus. Porque ao contrário deste senhor que está aqui à minha frente, disse e escreveu que Jorge Jesus seu Benfica não era nada. Como ele escreveu, já disse várias vezes, que deve tudo ao Benfica Jorge Jesus. Esse senhor aí que está à minha frente. Jorge Jesus, antes de chegar ao Benfica, já era treinador. Já tinha feito um bom percurso no Sporting Braga, já tinha feito um bom percurso no Valenenses, já tinha feito um bom percurso no Estrela da Amadora, já tinha nome no futebol português. É evidente que para ganhar títulos no futebol português é necessário, embora ele tivesse vencido a Taça Intertoto, se não me engano, com o Sporting Clube de Braga. Foi com o Braga, foi. Exatamente. Portanto, já tinha nome no futebol português, mas para ganhar títulos no futebol português tem que ser através do Benfica Sporting ou Porto. Títulos, campeonatos, etc, etc. Portanto, é um gesto que engrandece Jorge Jesus, ao contrário do que fizeram todos os outros que esticaram na SAD quando Jorge Jesus foi detido. As primeiras declarações do Rui Costa, a meu ver, é vergonhosa. Vergonhosa. Não há uma única palavra em relação a Jorge Jesus e em relação a Luís Luiz Vieira, peço desculpa. E há uma coisa que não podemos esquecer. Depois a retratação veio tarde, veio tarde demais. Veio tarde demais. Numa entrevista a uma televisão, veio tarde demais a retratação. Rui Costa deve a carreira de dirigente a Luís Felipe Vieira. Luís Costa poderia ser mais um dos grandes jogadores do Benfica, que acabaram a carreira e que o Benfica não aproveitou. E Luís Felipe Vieira puxou Rui Costa para o dirigismo desportivo, embora no princípio não o tivesse tratado bem, porque não tratou bem Rui Costa no início, mas depois com o decorrer do tempo as coisas parece que estavam a compor. Mas esta atitude de Jorge Jesus, como disse, e vou-me retiro, mas acho que isto tem de ser bem salientado, só engrandece Jorge Jesus. Os amigos são para as horas boas e são para as horas más. Não é como fez a Sábado do Benfica, José Eduardo Muniz, Rui Costa e todos os outros que por lá andam, que o esqueceram completamente. Mas a questão de Jorge Jesus falar aqui de uma parte desta vitória, pareceu-te que disse o que queria dizer, ou que havia ali um duplo sentido, que ontem no painel do especial se foi levantada essa dúvida, se Jorge Jesus quer falar mais, mas não pode. Vamos lá ver, o Jorge Jesus também não pode esquecer uma coisa, que é a funcionária do Supórum de Boba e Fica. E a questão é, pode ir até à parte da amizade, atenção, Jorge Jesus não tocou na questão do processo judicial, daquilo que o Luís Felipe Vieira é suspeito, não falou nada disso, falou do coração para fora. E é assim que é Jorge Jesus. Vamos lá ver, vamos lá ver, se nas próximas, porque cada vez que houver uma notícia sobre o Luís Felipe Vieira, Jorge Jesus com certeza será questionado pelos jornalistas. Vamos lá ver se tapam a boca. Vamos lá ver se Rui Costa, Muniz e todos os outros que por lá andam lhe vão tapar a boca nos próximos vezes. Já vou ouvir o Pedro também sobre estas palavras de Jorge Jesus, mas Fernando, achas que Rui Costa viu com bons olhos este agradecimento de Jorge Jesus a vier? Não deixe que haja qualquer problema e que Rui Costa esteja chateado com algo que o Jorge Jesus possa, não que disse em relação ao Luís Felipe Vieira. São amigos, Rui Costa também é amigo de Luís Felipe Vieira. Como Jorge Jesus frisou aí muito bem, está há oito anos, salvo erro, como treinador no Benfica, sempre pela mão e pelo pé e pela cabeça de Luís Felipe Vieira e depois é continuidade do seu trabalho que deu uma série de títulos ao Benfica. Daí este agradecimento. Não vejo o mínimo problema de Rui Costa estar chateado. Aí concordo plenamente, e já falámos isto algumas vezes, o que é estranho no meio disto tudo é desde que Luís Felipe Vieira saiu da presidência do Benfica, tirando aquela situação de Rui Costa na entrevista, nunca mais ninguém, nunca mais ninguém desta direção atual, se lembrou de Luís Felipe Vieira. Há alguns fogachos, há alguns fogachos de alguns comentadores afetos ao Benfica que vão relembrando a obra de Luís Felipe Vieira. Agora a estrutura, a estrutura do Benfica parece que esqueceram completamente do trabalho que Luís Felipe Vieira fez. Pedro Guerra, Vieira é de facto uma peça importante na carreira de Jorge Jesus, foi isso que esse agradecimento que Jorge Jesus quis fazer ontem, ao falar do amigo? Não tenho dúvida nenhuma, sabe que um dos valores que eu mais prezo é a gratidão humana. E eu acho, não tenho nenhuma, gostaria de ver, agora estou aqui a falar, Rui não me leva a mal, agora estou a falar como sócio apenas do Benfica, não como comentador. Permita-me só para-me 10 segundos, sabe o que é que eu gostava? Que no final do jogo com o Spartak, se o Benfica passasse para o playoff, o capitão do Benfica viesse manifestar solidariedade a Luís Felipe Vieira. É o meu desejo quanto adepto. Quanto à questão que o Rui colocou, e é muito interessante, sabe, o Benfica é um clube de valores, nomeadamente estamos a falar na ambição, no compromisso, na humildade, na determinação, na solidariedade e no ecotismo e na inovação. E tudo aquilo que foi dito aqui, ó Rui, não é verdade. Não há ninguém da SAD que não tenha manifestado solidariedade a Luís Felipe Vieira. Há um problema, é que o juiz não permite que o Luís Felipe Vieira contacte com qualquer nome da SAD. se o Rui Costa não se referiu a ele. Mas isto é muito importante. Mas está a estar a lidar outra vez. Não é possível. O juiz não permite que o Vieira falque os dedos a SAD. Pode andar na conferência de imprensa aí. O juiz não permite que o Luís Felipe Vieira. Como é que as pessoas podem achar, como é que as pessoas sabem... Ah, está a inverter os papéis. José Eduardo Muniz. O Rui Costa deu a entrevista que deu, para mim foi muito claro. José Eduardo Muniz. Como é que sabemos? Miguel Moreira. Como é que sabemos? Uma pergunta. Mas o momento em que o Rui Costa tomou posse, não teria sido o momento ideal para dar a primeira palavra sobre Vieira? Se observando, não estão solidários. Como é que sabem? Rui, eu tenho a certeza que estão solidários. Sabe porquê, Rui? Ele conhece o Luís Felipe melhor que nós todos. E também concorda como referiu o Jorge... Lidão com eles. Aliás, como referiu o Otávio Lopes que Rui Costa deve a carreira como dirigente a Luís Felipe Vieira? Rui Costa deve a carreira a duas pessoas. A Luís Felipe Vieira que acreditou nele, que o fez regressar. E sabe, eu ontem ouvi aqui um comentário com todo o respeito, do Mauro Xavier. Mas quem é a segunda pessoa? Não, a segunda pessoa é o próprio Rui Costa, por mérito dele. Porque o Rui Costa podia fazer, como fazem muitos jogadores, e não critico, ou ir para treinador, ou ser empresário, ou mudar de vida. Acontece muito. Havia um exemplo, infelizmente já não está entre nós, que era o caso do Rui Jordão, que deixou completamente o futebol. Mas não é estranho que no momento em que vai ascender à presidência, no preciso momento do discurso em que está a dizer, eu sou o presidente do Benfica, que fale de quem o colocou na estrutura, e que agora vai tomar a sua idade. Eu percebo o que é que o Rui me está a dizer, mas eu acho que é uma atitude respeitável. Não fazes um desenho, Rui, que ainda não percebo. É muito respeitável. Porque o Rui Costa, na entrevista à TVI, foi muito claro... Dias depois. Dias depois. Foi muito claro. Oh, Rui, espero que nunca lhe aconteça assim, estar a pertencer a uma grande organização em que você, de repente, fica sem o cérebro. Sabe qual é a diferença? Como é que ainda não tem tanto o cérebro? Portanto, o Rui Costa não se referiu a Luís Felipe Vieira porque ainda não tinha digerido as implicações de o fazer. É evidente, oh Rui, é muito fácil falar à posteriori. Mas deixa eu só dizer. Eu queria fazer uma pergunta muito rápida. Já vai, Jorge. Ontem eu ouvi uma intervenção que eu respeito do Mauro Xavier aqui. Nosso comentador também, sim. Nosso comentador que eu respeito. Eu não conheço, mas respeito e costumo lê-lo com muita atenção. No dia 30 de julho de 2020, no Record, ele escreveu 11 razões para votar Vieira. Eu não vou aqui falar nas 11, porque senão não teríamos tempo e o programa acaba. Mas onde é que o Pedro quer chegar? Não, só lhe quero dizer isto. Uma das razões, voto Vieira porque é um raro exemplo de líder com razão e coração. E ontem eu ouvi o Mauro Xavier criticar o Jorge Jesus por ter manifestado para o Luiz Felipe Vieira. O Benfica não pode continuar nisto. Não pode continuar neste tipo de atitudes. O Benfica precisa de união. E vamos lá ver uma coisa. As pessoas têm direito a pensar de forma diferente. Claro, Rui, estou a dar a minha opinião, com todo o respeito. Com todo o respeito. Mas o Benfica sabe o que é que precisa. É de união. Não é unanimismo. Precisa de união. Sabe porquê, Rui? O desafio que o Benfica tem pela frente é um desafio muito, muito complicado. Porque nós estamos em Portugal, onde nós sabemos que neste momento os clubes portugueses vivem todos, Rui, esta é que é a grande situação. Vivem todos com dramas na questão da fiscalidade, dos apoios ao setor, do Fundo de Apoio ao Futebol Profissional, na distribuição de receitas das apostas. Eu vou interromper o ponto de hoje. Está cheio de questões. O Jorge Manuel tem que fazer um intervento. Os clubes têm percebido que eu não aceito, mas respeito às entidades que nos estivam em Portugal. Muito rápida. Eu não consigo perceber como é que há neste momento, Rui, Rui, há neste momento 11 SADs que estão sob suspeita das entidades oficiais. Rui, sabe o que é que eu acho? Deixa-me só terminar, Rui. Rui, eu só queria dizer, sabe o que é que eu queria dizer? Há as que estão a matar o futebol português. Há entidades em Portugal... Não, não, Rui. O Pedro não deixa falar. Não tenho noção, mas neste momento vamos nos jucar. Rui, neste momento existe, porque acredita em mim. Há 11 SADs em Portugal neste momento sob suspeita, e eu acho que isto não se faz ao futebol português, que é uma grande indústria. Mas infelizmente para o futebol português, Rui, Pedro, a SAD tem mais suspeitas, é do suporte do Boa Benfica. Mal achar o processo flex. Não há nenhuma acusação. É atrapalhado. Não há nenhuma acusação. É atrapalhado. O Zé Romo Benfica na lama, por causa do Luís Filipe Vieira, por causa de Pedro Guerra, por causa de Carlos Janela, por causa de Dessa Girocota, que é a maior instituição desportiva portuguesa. Está na lama. Não está na lama. Mas também tem direito a falar. Otávio e Pedro, deixa aí. Peço desculpa mais uma vez por esta interrupção, mas querias fazer uma intervenção. O Jorge Amaral quer-me fazer mais uma pergunta? Não, não. O Malatchau, deixa-se estar que a semana passada já houve N intervenções a agentes esportivos e outras pessoas. Portanto, vamos esperando e vamos ver os resultados. O que nós queremos aqui, e o Pedro Guerra anda aqui a insinuar que nós estamos aqui a acusar Luís Pipe Vieira, estamos a acusar, a condenar, não é acusar, a condenar, e é mentira. Eu não quero nem que ele seja nem julgado, nem liberto. Eu quero que haja justiça, simplesmente. Vamos de acordo. Eu quero que haja justiça. Então estamos de acordo. E quando ele nos pede a nós, quando ele nos pede a nós, a presunção de inocência, vocês não podem condenar, vocês não podem fazer isto. Então, mas quem não teve essa atitude foram os dirigentes do Benfica, logo. É que o condenaram logo. Porque a partir do momento em que... Não, não. É que a condenação, sabes quando é que é a condenação? A condenação, a condenação, a não dar a presunção de inocência, é pelo silêncio. Nem querem saber da pessoa. Nem querem saber dele. E acho que, na minha ótica, quando nos pedem a nós, comentadores, que tínhamos respeito, parece que nós não temos, é que nós é queremos a guerra. E que estamos a condenar o Luís Chico Vieira. E que estamos nós... Não, a justiça é que vai fazer. Se tiver que lhe aplicar, apliquem. Porque andam aos anos e tu um deles, andam a condenar Pinta Costa. O Luís Chico Vieira precisa da sua defesa, da sua honra. E deixá-lo na sua... Mas esse é o caminho que tu queres levar. Isso é o teu caminho. É a tua ideia. Agora, tu tens de respeitar as ideias... Eu respeito a manifestação da coisa. Oh Jorge, oh Jorge, desculpa-me interromper-te. Agradecer a Paulo Gonçalves no profissionalismo, a lealdade, a integridade, a indicação demonstrada ao longo de 12 anos. Foi o que o Benfica disse em relação ao Paulo João Gonçalves, que vai ser julgado por corrupção. Em relação ao Luís Chico Vieira, zero! Zero! Não é verdade. Em relação ao profissionalismo, à lealdade, à integridade, nada de nada! Nem de Rui Costa, nem de ninguém! Tenha calma, não é verdade. Nem de ninguém! Rui Costa, Rui... Não fizeram ao Presidente que o Lula bonifica durante 19 anos, aquilo que fizeram a alguém que vai ser julgado por corrupção. Tenha vergonha nessa cara, Luís Pedro. Não é de saber o indefensável. Já vos vou dar a palavra, mas vamos deixar o Jorge concluir. Não pensei que o Jorge tinha concluído. Pensei que o Jorge tinha concluído, não sabia. Não, a ideia era basicamente esta. É porque o Pedro fala em termos do silêncio. Ah, pode haver silêncio. E isso pode significar o respeito. Mas eu acho que não. Porque não está a falar. Para uma pessoa não é uma coisa, não é um núcleo fiscal. Está a falar... O Pedro, comenta aí. Está a falar para mim. Está a falar... Está a falar... Conhece? Não, espere. Não, porque eu já te digo. Está a falar, ele está a falar, para milhões de pessoas, milhares de pessoas. E esses milhares de pessoas, calhar, mereciam que vamos dar... Eu vou ser o Presidente até sexta-feira, ou vou ficar como Presidente, mas vamos desejar que Luís Felipe Vieira resolva a sua vida. Poderiam ser coisas muito simples. Porque uma das únicas pessoas que veio da direção, veio falar, veio falar em nome dele. Foi Jamantunes. Veio falar em nome dele. Não como dirigente do Benfica. De uma forma pessoal. E eu estou a falar de uma forma, de uma forma, em termos... Exatamente. É, Jorge. Foi exatamente isto que eu te acabei de ler. É isso que eu vou falar. Do comunicado, do suporte com o Benfica, em relação a Paulo Gonçalves. Realdade, dedicação. Eu ainda vou dar a palavra na reta final deste especial, mas agora... Zero em relação ao Luís Felipe Vieira. Zero. Zero. Vou passar a palavra ao Fernando. Fernando, em relação a esta ideia que estamos aqui a discutir. Parece que o facto de Rui Costa, no momento em que ascendeu a Presidente do Benfica, não ter falado de Luís Felipe Vieira, foi um sinal de respeito, como defende o Pedro Guerra, ou de condenação, como defende o Jorge Amaral. Nem uma nem outra. Acho que, vamos lá ver, se nós olharmos... Acho que merecia, acima de tudo, quando foi a tomada de posse, entre aspas, com os convidados, e muito bem, Rui Costa levou a esposa e a família, não gostava nada de ter mencionado o nome do ex-presidente, que acho que era o normal. Pode-se ir para as duas. Sinal de respeito, por assim dizer, e sinal de condenação. Quando Rui Costa, e o Jorge já mencionou várias vezes isso, que vários diretores, ou vários dirigentes do Benfica, já mencionaram, já deram entrevistas, a dizer que querem transparência no Benfica, alguma coisa se passa. É como o Luís Felipe Vieira dizer, eu não assinava sozinho, alguém assinava também. Eu não assinava os documentos sozinho. Mas como nós já estamos habituados, temos habituados há montes, há 4, 5 anos para cá, tudo o que se passa do Benfica, nada é vernado, nada é estranho, é tudo perfeitamente normal. O Amaral é que é um bandido, eu é que sou um bandido, nós é que falamos mal, o Otávio Lopes é que é um bandido, os outros é tudo mentira, é tudo mentira. Aqui esse senhor, é que tem razão, está aqui aos gritos, não deixa falar ninguém. É uma forma geral, é uma forma geral. Portanto, esse senhor é que tem sempre razão, interrompe as pessoas, isto faz-me lembrar aqueles peões de brega. Então o peão de brega está aqui, vai cansando, vai falando, vai cansando, para ver se a gente não se cansava tanto. Isso é que funciona, vai uns sondagens, não tem dois dias, vamos um cházinho, um cházinho, um cházinho. Tem uma coisa. E consigo dizer, se fizesse uma sondagem, se fizesse uma sondagem, pelos adeptos do Benfica, pelos adeptos do Benfica, quem queria um correr do Benfica, era esse senhor que estava aí. Eu vou dar um minuto a cada um ao Pedro e ao Otávio. Vou começar pelo Pedro, que o Pedro também foi o mais visado nestas intervenções. Não, 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 não. Não ouvi a entrevista do Rui Costa ou então ouvi o mal. Não ouvi, eu ouvi. Não, por acaso não ouvi, eu ouvi. Porque o Rui Costa disse, neste momento eu queria, se pudesse, se pudesse, pronto, Jorge, pensei que não tivesse visto bem. Não, 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 eu ouvi. Neste momento, se pudesse, queria dar-lhe um abraço, dizer força e coragem. Acima de tudo, um abraço de coragem, não vou renegar a minha amizade com o Luís Filipe Vieira. E não há ninguém que me conheça melhor que o Luís Filipe Vieira. Acha que isto não é uma manifestação de solidariedade? Quando é que diz isso? Sabe uma coisa? Quando é que diz isso? Sabe uma coisa, Rui, quem escolheu as pessoas que neste momento estão no clube e na Sato foi o Luís Filipe Vieira. E, portanto, respeito pelas pessoas, o Benfica está neste momento a trabalhar, está todo unido, e as pessoas não podem precipitar-se e vir para aqui com cenários, com considerações, como faz o Otávio Lopes. E por isso mesmo, Otávio Lopes, tem que haver respeito. Vamos lá falar aqui do Luís Filipe Vieira e Muniz. O que é que o Luís Filipe Vieira já disse de Muniz? Disse-lhe em Abril, 2003, que era um mau exemplo por não pagar as cotas há quase 31 anos. Isso foi antes das eleições. Pois, o que é que aconteceu? O ministro foi parar ao pé do Vieira. Eu repito aquilo que disse há bocadinho, que é o seguinte. Até agora, até agora... É tão desonestido. Aquele senhor ali, que é o melhor árabe, que já passou nessa televisão portuguesa, não lhe admite, 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 não lhe admite. Mas agora, ah, como é que fala? Não lhe admite, não lhe admite. Quando Paulo Gonçalves... Você está aí descado para a declaração de 2003. Para determinar. Está descado em 2003, é falso. Quando Paulo Gonçalves foi demitido, o Conselho de Administração dos Pornos Boa Benfica disse o seguinte. Paulo Gonçalves não foi demitido, demitiu-se. Demitiu-se. Quando Paulo Gonçalves, outra maneira, foi corrido, a lealdade, a integridade e a dedicação de uma posição coletiva de defesa do doutor Paulo Gonçalves, que até agora não houve em relação a Luís Clip. Demitiu-se. Aos quatro, a presença neste especial, volto a frisar que o Correio da Manhã desta sexta-feira destaca que Vieira não exclui recandidaturas. Jesus na onda de apoio pode ler tudo nesta edição. Vamos ficar por aqui, mas já a seguir há investigação certa.